Essas pessoas que estavam muito juntinhas, muito parecidas, pensando hoje, cada uma se distanciou. Nenhum propriamente é um esquerdista, um marxista, longe disso, mas houve realmente uma fragmentação do pensamento, mesmo dentro do liberalismo ou dentro do conservadorismo, uma opção de gente também que era mais seguidora do Olavo, deixou de ser, por exemplo. Obrigado.